Para Francisco, além dos entes queridos, a data de finados também é dia de prestar homenagens ao padre Rodolfo Comorec, segundo ele, um santo. Eu sempre venho aqui, estou muito de volta dele porque já conheci graça através dele. Então é bom, todo ano a gente está aqui, é bom. Assim como Francisco, milhares de pessoas que passaram pelo cemitério municipal de São José dos Campos nesta terça-feira também prestaram homenagens ao padre polonês, que na juventude adotou o Brasil. Aliás, o cemitério ganhou o nome do religioso em 2004. Rodolfo Comorec faleceu em 1949. Era conhecido como o anjo da saúde, pois ajudava com internações e também orava pelos moradores. Mesmo com os restos mortais transferidos para outro local, o antigo túmulo permanece como ponto de grande visitação. O jazigo do padre Wagner Rodolfo da Silva também é um dos mais procurados pelos fiéis. Dona Maria garante já ter recebido uma graça por intercessão do religioso. A minha nora que estava com diabetes, ela não estava andando. Ela só ia ficar sentada. Eu vim aqui pedir para ela e agora ela está andando, graças a Deus. Ela vai recuperar toda a saúde dela. Padre Rodolfo foi morto por bandidos em setembro de 2003. Desde então, o túmulo passou a receber visitas diárias por católicos, que acreditam terem recebido graças por intermédio do padre. Além dos padres considerados santos pela população, um dos jazigos mais visitados do cemitério municipal é este, conhecido como o túmulo do desconhecido. Segundo registros do cemitério, o desconhecido era o indigente, que foi encontrado morto em 1964. De acordo com o administrador do cemitério, a devoção pelo homem, que ninguém sabe a identidade, começou logo depois da morte dele. Logo após o falecimento, o pessoal começou a frequentar. E diz vários munícipes que têm atendido, né? Têm feito pedidos a ele e têm alcançado graças. Até santinhos, em nome do desconhecido, foram distribuídos pelos devotos. Para a dona Cirlei, o indigente é mesmo um santo. Quem faz o milagre é Deus, mas ele é um grande intercessor aqui na terra, né? Para nós, né? Então, muita gente tem fé nele, só eu não. Eu tenho muita fé, muita fé mesmo. Eu tenho certeza que o que eu pedi agora eu vou alcançar. Eu tenho certeza que o que eu pedi agora eu vou alcançar.